Olha essa informação aqui agora, principalmente você que é do interior do estado de Santa Catarina, você que é de as áreas rurais aqui do estado, a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, está preocupado com o aumento dos casos do rantavírus aqui em Santa Catarina. É uma doença transmitida pelos ratos e que já causou quatro mortes no estado este ano. O problema é que essas quatro mortes significam 50% do total de casos confirmados. Então a gente teve oito casos da doença este ano e desses oito casos, quatro pessoas morreram. Inclusive, gente, uma criança, um rapaz, menininho de apenas 11 anos, é a vítima mais recente lá da Serra Catarinense. Então no final de semana o pessoal aí reuniu todo mundo que lida com a Vigilância Epidemiológica no estado, mais pessoal do Paraná também, gente do Instituto do Meio Ambiente, né? Para tentar fazer um mutirão para coletar amostras de animais em áreas de campo aqui de Santa Catarina para saber como que está se disseminando o rantavírus entre os roedores. Os casos, para vocês terem uma ideia, né? Os oito casos foram em Agronômica, no Vale do Itajaí, Águas Frias, no Oeste, Caçador, Meio Oeste, Lontras, Mafra, Norte do Estado, Palhoça, Grande Florianópolis, Painel, Serra Catarinense e Urubici, Serra Catarinense. Como eu falei, uma das vítimas com 11 anos de idade. Os profissionais de saúde estão bastante preocupados e fazem um alerta a todo o pessoal que mora, principalmente nas zonas rurais, para que faça um pente fino nas propriedades e eliminem a presença dos roedores. Coloquem armadilhas, afastem o pessoal que tem aí, que trabalha com feno, que trabalha com palha de milho, procurem fazer uma limpeza muito grande aí nessas áreas de cultivo, para que não haja a proliferação dos roedores e, por consequência, algum incidente, né? A mordida do rato que pode transmitir o rantavírus, né? Uma preocupação muito grande. Segundo a DIV, a rantavirose é uma síndrome febril aguda e os sintomas iniciais são semelhantes ao de uma febre normal, doenças febris normais, como uma leptospirose ou uma dengue, por exemplo. Os sintomas são febre alta, mialgia, dor nas articulações, dor de cabeça, dor lombar e abdominal e sintomas gastrointestinais. Tem que ficar ligado, principalmente, né, se avistou o roedor na propriedade, se teve algum contato com o roedor na propriedade, ficar muito ligado, porque pode sim estar ocorrendo aí uma disseminação desse vírus aqui no estado.